Oi gente, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como eu reciclei e personalizei os vidros que eu tenho aqui em casa O vidro é esse aqui gente, que nós vamos personalizar, é um vidro de óleo de coco Ó, é um tamanho até legal pra gente colocar essas sementinhas, colocar o que você quiser, colocar biscoitinho integral É um vidro bem grande ó, então nós vamos começar, começar pela tampa, vamos limpar essa tampa Pega o álcool puro ó, esse aqui é álcool 70 Tira a tampinha, vamos começar por ela né, limpa bem limpinha, pra gente começar o trabalho por aqui Eu comprei esse papel aqui gente, na papelaria, é papel contátil, fala Mariana? É né, ele é estilo aqui ó, madeirado, então ela vai fazer o trabalho na tampa pra mim com esse papel aqui Mas tem várias estampas, mas é que combina, porque eu vou fazer esse aqui, eu achei melhor Então a Mariana vai começar A gente começa riscando o círculo, que é a tampinha né, pra fazer o trabalho na tampa do vidro Esse trabalho esse mais delicado, eu gosto que a Mariana faz pra mim, tem uma leveza na mão Capricha bastante Gente, tem cada estampa linda, nossa, tem infinidade de estampas Mas o que deu mais certo pro que eu vou fazer é essa aqui Aqui gente, ó, ela não corta na faixa que ela faz com o lápis não, ela sempre deixa a bordinha pra dobrar Isso, pra dobrar na lateral da tampa Agora vai começar a cortar aí Eu corto a olho, eu não risco não É só deixar a bordinha Isso Agora é só arrancar o adesivo, ó, essa Tem uma película por baixo E coloca na tampinha que já tá limpa Com álcool E posiciona bem em cima da tampa e vai dobrando É a unha, né Mariana Tem que centralizar bem pra ficar certinho Você pegar a régua Vou buscar pra você Com a régua agora, gente, ela vai passando, ó, pra tirar as bolhas que aparecerem As devagarzinhas vão quebrar a régua, né Eu vou com a espátula de... É muito grande, pode levantar Aí sai a bolha, né É bom com a espátula de silicone, esse tipo de coisa assim que tá... Tá certo, mas que tá no improviso também Agora é só dobrar, gente, as laterais Se quiser dar uns cortinhos também dá Senão não precisa Não tem problema ficar amassado assim, ó Vai passar outra... É, vai vir outra fita aí sobre essa É que muda um pouco, gente Fica bonito Às vezes a gente quer guardar alguma coisa pouca E tem que ter, né Fica deixando no saquinho Na própria embalagem não é legal Então a gente pega esses vidros de óleo de coco Lava bem lavadinho, esteriliza E deixa secar e coloca Sementinha, gengelinha, esse tipo de coisa Aparel de aveia Quinoa Canela, cravo Bastante coisinha dá pra colocar Eu acho melhor esses do que vir de plástico Ou deixar na própria embalagem, né Vai ficar assim, ó Depois que coloca o papel Agora ela vai colocar lá do lado Pra tirar uma tira Colocar a tampinha Pra tirar uma tirinha Isso E vai riscando com o lápis Feito isso Agora a gente vai medir a borda Ela pegou a tirinha, ó Porque com a régua não tem como Então tem que ser com a tirinha Porque é maleável Aí deixa passando Aí deixa passando um pouquinho, ó Aí ela mede na folha e já corta Depois de cortada, ó Fica assim a tirinha Aí tira a película E vai começando a colar Isso aqui é o jeito que ela achou mais fácil Pra colocar essa tampinha Essa tirinha do lado dessa tampinha Dá muito trabalho Aí quem quiser fazer E tiver outro jeito Outra forma Fica bem útil Esses vidros Uma benção Vai ficar assim, gente, ó Tá vendo como fica bonitinho? Agora nós vamos começar a fazer As letras que vai aqui Pra fazer as letras, gente Vamos usar a própria embalagem Que veio com a própria chia Então a gente tem que ver a arte em tudo Aqui vai pegar a tesoura E vai cortar Tá? Bem cortadinho Pra ficar assim Olha aqui O farelo da veia Fica perfeito, gente A gente não tá querendo gastar Então a gente tem que economizar Assim nessas pequenas coisas Agora a Mariana vai começar a cortar Esse resto aqui pra mim, ó Pra gente começar a colar Música 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 Depois que corta, gente As letras Das embalagens Vai ficar assim, ó Ficou bonito, né? Agora pega Uma toalhinha Borrifo álcool Aí com a fita Eu conheço isso aqui Com fita durex Pra gente colocar Isso de colar Caixa de papelão Essas coisas assim Agora corta um pedaço de fita, gente Passando a letra, viu? Aí posiciona a letra Cola a fita em cima, ó Aí tira Pega o vidro No caso aqui Eu vou segurar pra Mariana Aí posiciona Onde vocês querem a letra Mais pra cima? Não, tá bom aí Tá mesmo? Tá Aí é só esticar Bem esticadinho É só fazer a mesma coisa Em todos os vidros, ó Dá certo Tô segurando aqui Porque não tem toalha na mesa Vai rodar Certo é forrar um guardanapo na mesa Que ele fica bem quietinho Ficou assim, gente, ó Agora eu vou colocar Farinha de aveia Nesse aqui No caso, farela de aveia Vou colocar a chia Todos os grãos que eu tenho Vou colocar aqui, tá? Então aqui, ó Eu já tinha colocado um pouco Aqui nesse vidro Eu vou colocar o que couber aqui Né? Que eu tive que tirar da embalagem Pra cortar a letra Então eu vou colocar aqui Fica bem prático Pra gente usar Apertar bem pra Pra caber tudo Só que não vai caber tudo Dá uma batidinha aqui Vou deixar esse pouquinho aqui Que eu já uso Esse pouquinho Agora eu vou colocar a chia aqui Olha como fica bonito Agora a linhaça A linhaça até brilha Essa aqui é a linhaça dourada E tem da marrom também Eu compro sempre das duas Eu achei esse outro vidro aqui, gente Em casa, ó Eu vou colocar leite em pó Nele Fica mais fácil Meu leite em pó Tá no saquinho Toda vez A letra é diferente É, não tem problema não A letra é diferente Mas Não tem problema Cortei da embalagem também Viu? Vou mostrar pra vocês Aqui a embalagem Essa frase do leite aqui Gente, cortei daqui, ó Dessa embalagem aqui, tá? Que dá certo também Agora aqui Vou colocar o leite aqui dentro Vão ficar tudo em mãos, né? Agora eu vou começar a tampar Gente, no lugar desse adesivo aqui, ó Eu acho que o papel de parede É mais resistente do que isso daqui, viu? Eu não comprei Porque eu não achei Aonde comprar Mas se vocês achar, quiser Não põe desse não Coloca do de parede Que eu acho que é mais resistente Agora eu vou arrumar um cantinho Colocar eles tudo juntinho E vou mostrar pra vocês, tá? Ficou assim, gente, ó Combina em qualquer cantinho Que vocês colocarem Fica bonito É, reciclando Olha pra vocês verem Reciclei as letras Das embalagens, né? Os vidros de óleo de coco Olha como fica bonito Ah, lembrando, gente Esse suplar aqui, ó Já tem vídeo dele no canal, viu? Fiz o vídeo dele Passa a passo, tá bom? Então, gente O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês gostam Curte, comenta Compartilhe nas suas redes sociais E se você ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreva Me siga lá também no Instagram Estou sempre postando Alguma coisa aqui do sítio Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON